Olá, gnomos e gnomas! Sejam bem-vindos ao Mundo Mágico do Bazar das Bruxas. O Bazar das Bruxas é um evento que o Bosque dos Gnomos faz há mais de cinco anos. E todo ano nós trazemos esse lindo evento com diversos expositores esotéricos, oraculistas, shows, danças, apresentações e vivências. Cada detalhe que eu crio nesse bazar é pensando nos mínimos detalhes para que você possa chegar e sentir-se completamente à vontade. Na sua casa, com seus amigos, familiares, para você passar um dia em um evento repleto de magia, de carinho e de muito amor a todos esses amantes e simpatizantes da magia. Nossos bazares estão cada vez mais tomando uma grande proporção, onde a cada edição o número de pessoas que vêm nos visitar e participar desse evento único aumenta. Esse evento foi criado para lembrar que nós todos fazemos parte de uma só família, independente da sua crença, da sua fé e da sua religião. Nesse dia nós nos reunimos entre irmãos e irmãs da magia, mostrando que nós juntos somos todos mais fortes. No bazar você vai encontrar diversos produtos esotéricos. Vai ter incenso, cristais, fadas, gnomos, produtos artesanais, poções mágicas, imagens, estátuas e tudo aquilo que uma bruxa talvez encontraria em um beco diagonal. Aqui você vai participar de diversas vivências, como danças circulares, rodas de tambores, shows e talvez até um pouco de passinhos de dança para a gente se divertir junto. Eu quero agradecer a cada uma das pessoas que vieram na última edição do Bazar das Bruxas e eu espero poder rever vocês em cada uma das próximas edições. Em um feliz reencontro! Beijos de nariz, Vitor Valentim